Salve, salve senhoras e senhores, mais um episódio da nossa Master League com o Alnars e hoje tem Terceira rodada do Salditão em busca do título inédito, também temos a quarta fora de casa contra o Albatim E a nossa estreia na fase de grupos da Champions League Asiática Grupo esse que além do New York Red Bulls temos o Shandong Luneng e também o New English Revolution Foi um adversário dificílimo na última temporada Vale lembrar que como vocês estão vendo nessa Champions aqui nesse patch existem times da MLS Último episódio metemos uma oferta aí pro Messi, ele recusou e era uma oferta irrecusável Vai entender, na próxima a gente vai tentar, vamos juntar mais grana pra fortalecer esse elenco Principalmente também pra ter um bom time no banco de reservas Vamos lá então hein rapaziada, desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram E vamos pra mais um jogo da nossa série Desarmado aí hein, Gustavo Scarpa chegando ali na frente novamente Carrega essa marcação, aperta, ele manda, bola no Cristiano, o Gustavo Scarpa segue e olha onde tá o nosso zagueirão O Xerifão tá indo pra frente, mas falta uma opção na entrada da área, tem que voltar Luiz Gustavo, Talisca, dele pro Gerson, pode experimentar um canudo Pra fora Já tem o Alnars recuperando mais uma hein Tapa de lado ali, Gustavo Scarpa, vamos de Maria Chega com a gente, vamos fechar ali, time Passa errado, mais uma Gerson, pro Talisca, tocou, Cristiano, Cristiano Ele não é de perder um gol desse E o goleiro tentou entregar a paçoca Já o Scarpa na batida hein Vamos ver se dá pra caprichar Vai Talisca, rola pro meio de cabeça Eu tentei mano, eu tentei dar o passe de cabeça ali Escanteio, bola perigosa na trave mano Vai sobrando ainda com o Alfaté Eles tentam, eles tentavam, porque o Scarpa desarmou E a gente vai sair pro contra-ataque Vamos lá, carrega mais cara Aparece boa, bola no Cristiano Escorou pro Di Maria, posição legal Chuta no meio mano Não, não dá Não dá véi, não pode, não pode Já tem o Cristiano Bolaça, bolaça pra ele Aí sim pai, aí sim Vem goleiro, vem goleiro, toma Pênalti, pênalti Cara, e olha que temos VAR hein Como vocês estão vendo aqui em cima Temos VAR E o VAR tá checando o lance Mas olha só o que acontece A gente mete uma bola de cavadinho ó Tentando encobrir o goleiro Ele defende com o joelho Na sequência, olha aí Olha o que o cara fez Vê se não é pênalti O VAR tá dizendo que não Vai chegando mais um passe E vai ser agora hein Gustavo Scarpa, Cristiano já viu Di Maria tocou Mas tocou mal pra caramba É bola pra frente ó Assim ó, tipo a do Talisca Domina o CR7 Devolve Vamos chegar Molina Tem aí o Gerson pedindo na área Vai limpar Gerson Bate pro gol Bate pro gol Desviou O goleiro não pula Pra bola pegar ele no contrapé Vai todo mundo se mandando pro ataque Cucurela É o último lance mano É agora ou não Que é pra fazer o gol da vitória Cacetada pra fora Di Maria mano Ô cara A gente tá perdendo Uma sequência assombrosa De gols Desde a primeira rodada E essa aí Nem se fala ó Tapa pra ele Pegar de primeira Pegou Mas mandou por cima Ó Início desastroso A gente tá sofrendo O possível demissão ó Gera rumores Sobre demissão De Jorge Jesus O que parecia Apesar do título aí Da copa Do rei Supercopa aí Contra o Al-Ilau No último vídeo Mano Estamos muito ameaçados De ser demitidos E olha como tá a pressão Mano A gente vai pra esse jogo Podendo ser demitido Justamente por não vencer aí Até agora Na No campeonato Saudita Vamos jogar na pressão alta Já adiantar as linhas ali Porque a gente tá muito pressionado Aqui o Talisca Achou espaço Deu o tiro Mas ela passa longe O Corela brigou Tentou Desarmou Segue pro Alnars Aí ó Vem buscar o Di Maria Daqui a pouco A gente vai ter que experimentar O Bruno Henrique E também Cara E também o Ibra Parece que o ataque Não tá entrosado Apesar de Cristiano E o Di Maria Terem jogado muito tempo juntos No Real Madrid Gerson Aí o Talisca Vamos acompanhar a jogada Vem Taliscão Desarmado De novo A gente tá mal pra cacete Véi Vamos acalmar os nervos Tocar só na boa Isso ó De pé em pé Achou Achou Vai Bate pro Gol de Maria Goleiro salva mais uma Parece que Aqui no Salditão A nossa bola Não vai pra rede De jeito nenhum Mais uma com o Scarpa Pra encarar Foi pra dentro Achou o Gerson Tapa de primeira Passou também Di Maria segura Espera a opção Todo mundo marcado Quem não tá Tá impedido Esticamos lá no Scarpa E deu nisso Acaba o primeiro tempo E parece que a bola Tá literalmente Como aconteceu No finalzinho Aqui ó Tá queimando No nosso pé Di Maria Tá muito mal Eu vou meter O Bruno Henrique Aí no segundo tempo Cristiano segue Mas a gente vai Pro Piu do nada Zlatan Ibrahimovic Vamos tirar O Talisca Vamos jogar Com três atacantes Vamos jogar Dessa forma Coloquei o Cristiano Mais pelo lado Pela velocidade O Ibra é bem lentão Ele joga De centro avante Três atacantes Tudo é nada O nosso emprego Do nada Apareceu ali Que tá em risco Bola no Gerson Chega pra chutar Gerson Tapa no Ibra Ibrahimovic Inacreditável De jeito nenhum Que essa bola entra O único lado negativo É isso Podemos sofrer Contra-ataque Ele tá sozinho Eu fiz o pênalti Mas o juiz Não deu Bola tá lá dentro Albatim Faz 1x0 Mano Olha o que tá acontecendo Na hora de chutar O desarme Acontece O cara mete o pé Ali na frente Tudo acontece Contra a gente Boa bola Agora escarpa Agora escarpa Agora De novo mano Como que o goleiro Pega todas É simplesmente Irreal esse nível De dificuldade Aqui no campeonato Saudita Eles não tem Um time forte Mas eles conseguem Fazer com que Os nossos chutes Não entram Mais uma Álvaro Gonzalez Aí Aí velho Aí mais uma Justificativa É surreal O que acontece Só quem tá acompanhando Essa série Sabe o que eu passo Aqui nesse campeonato Olha o chute Álvaro Gonzalez Tinha endereço Aí apareceu o zagueiro Bateu nele Tinha endereço De novo O goleiro Tocou de leve E ela bate na trave Surreal Surreal Mais uma sobra Passe de 3 dedos Aí a gente Pressiona Ele Segura a bola Vai acabar o jogo Se pá A gente toma 2x0 Vamos lá Sai com o goleiro Tocaram Na linha de fundo Bate pra fora Mano Pra gente ter mais uma chance De ataque Um minuto de acréscimo Ele deu Os caras seguram ali Bate pra frente Tira Luiz Gustavo Fim de papo Ah mano Te falar uma coisa Eu acho que deu ruim Cruzem os dedos A gente finalizou 7 vezes Eles finalizaram 1 E eles venceram Por 1x0 Agora eu quero ver A nossa situação Com a diretoria Caímos pra Inacreditável Penúltima Colocação também Que início Horroroso E agora A estreia na Champions Pode não acontecer Caso a diretoria Nos demita O apoio do Alnars Está aumentando Ganhamos seguidores Ou seja A torcida está apoiando Então aparentemente Ah cara A gente ainda tem Mais uma chance Nessa Champions A diretoria Nos deu mais uma chance E a gente merecia Porque somos O atual campeão Da Champions Asiática E batemos No vice Do campeonato Saudita O investimento Aqui é pesado É o maior investimento Da liga E olha só A entregada de paçoca A gente tem a obrigação De vencer esse jogo Toma Toma pai Toma pai Vamos lá Cristiano 1x0 Para ganhar E ganhar com vontade Do primeiro adversário Para de repente O time engrenar Também no campeonato Saudita Já tem biquinho Para o Cristiano CR7 Já viu a passagem Do Scarpa Meteu um Bolão Gustavo Scarpa Na hora do chute Tiraram no carrinho Ainda ele na área Vamos segurando Cucurela Deu opção Vai para dentro Cucurela Limpou No elástico Não passa O cara foi esperto Bola para o Gerson Agora 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 Gerson Está fora Taliscão Está com essa posse de bola Já toca no Di Maria Tentou escapar da falta Seguiu o lance Cristiano Aparou Para o Di Maria Os goleiros É que eles são Outro nível Faz o Scarpa Para levantar Essa ali Para o Cristiano Ronaldo Vai sobrando Talisca Na trave Na trave A gente estava sem ângulo Literalmente Em cima da linha Aí o New York Tapa ali Para dentro da área Vamos tirar Fecha ali Time Fecha Fecha Tira 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 a bola Cara Tira a bola Novamente Aconteceu O que está acontecendo Aí no Salditão O adversário Ataca Uma única vez Dá um único chute E esse único chute Sai gol Agora a gente Finaliza O goleiro Faz defesas Assombrosas Surreais Bola Bate na trave Desvia Não vai para o gol E mano É isso Vamos seguir Vamos seguir A gente tem que vencer Senão a demissão Está ali Já era Já era Bola para o Talisca Cristiano Ronaldo Rolou na entrada Da área Para o Di Maria Fraquinho Mano Que chute Foi esse De magia Arra mano O que dizer Disso O que dizer Disso Empate Desastroso A gente estava jogando Muito melhor Mas foi como aconteceu Aí no Salditão Jogamos melhor Mas não vencemos E é isso Olha só Mano Estamos agora Assim oficialmente Pela legenda Demitidos É o fim Da nossa passagem Aqui no Alnars Você abandonou O seu cargo De técnico Do Alnars A gente realmente Foi demitido É mano É surreal Na boa Vamos ser sinceros É muito sem noção A gente ser demitido Depois de Vencer a Champions League Da Ásia Na última temporada Ser vice-campeão mundial Sendo roubados Pelo Real Madrid O juizão Não deu uma falta No Scar Enfim Nessa temporada A gente já estreou Bem sendo campeões Em cima Do nosso maior rival O Al-Ilau No Salditão Aliás Na Copa Supercopa Saldita Supercopa do Rei Como queira chamar Só que aí mano Do nada No Campeonato Árabe A gente não fazia gol Nossa bola Não ia pra rede De jeito nenhum E deu nisso Fazer o seguinte Deixa aí nos comentários O que vocês acham Se a gente deve Ir pra outro time Na Master League Um time brasileiro Alguma coisa que seja Ou se a gente deve Iniciar mais um Rumo ao Estralato Pro canal Até chegar E o eFootball Na versão oficial Da Konami Que tem tudo Pra acontecer ainda Esse ano Ou talvez No início do próximo Mas tamo junto E até a próxima Aqui Não tem reset